Alexandre Frota O cara que sempre foi de bem com a polícia Sempre ajudou Mas quando veio a pandemia Eu acho que ele se juntou com o Dória E achando que ele era o rei e o outro era o reizinho Porque ele é muito grande e não pode ser o contrário E começou a fechar tudo E arrogância E eu falei pra ele Mas ele como pessoa, como trabalhador Como fez o que fez Mas é um cara de valor Só que na pandemia Eu acho que ele Se cedeu, passou dos limites Se achou o dono do mundo E quando a pessoa se acha que é o dono do mundo Eu acho que ela vai merecer um vermelhinho E também se elegeu No Bolsonaro Foi traíra com o Bolsonaro Agora vamos ver a próxima ele se ele vem deputado Espero que eu ganhe e ele ganhe E ele seja colega Quem sabe eu consiga mudar a cabeça dele Quando eu era delegado E ele às vezes saia com a gente O cara do bem E é do bem, não vamos dizer que não é Ele é do bem, eu gosto dele Só que eu acho que a pandemia Falou mais alto das atitudes que ele tomou Então eu vou dar um vermelhinho pra ele Não pode ficar em cima do muro E eu não sou o PSTB que fica em cima do muro Que é isso?